Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius, conhecendo mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te mostrar 10 itens de até 5 dólares da GearBest que com certeza vão ajudar muito no seu dia a dia. Leitor de cartão de memória para smartphones e PC Esse acessório permite que você insira um cartão de memória no smartphone mesmo que ele não possua entrada específica. Basta conectar na entrada micro USB e acessar pelo gerenciador de arquivos. Ele também possui uma entrada USB convencional para inserir no computador. O leitor suporta cartão tipo SDHC e SD. Ele custa apenas R$ 3,80. Cardboard para realidade virtual As opções de óculos e acessórios de realidade virtual ainda são muito caras. A Samsung, por exemplo, iniciou as vendas do Gear VR. A alternativa é montar o seu próprio óculos. Este modelo que você está vendo custa apenas R$ 11 e vem pronto para montagem. Ele pode ser usado com qualquer celular que tenha entre 4 e 7 polegadas. Suporte de celular para carro Um suporte de celular para o carro é ideal para quem precisa consultar o GPS com frequência. Esse modelo é ajustável para smartphones de diferentes tamanhos. Gira em 360 graus e pode ser colado praticamente em qualquer lugar do painel do veículo. O item custa apenas R$ 9,50. Powerbank com 10.050 mAh As powerbanks já estão se tornando itens essenciais na mochila, grandes aliados dos momentos de pouca bateria. Esse modelo vendido no site da GearBest possui 10.050 mAh, bateria suficiente para realizar para menos 3 cargas completas na maioria dos smartphones. Adaptador 2 em 1 para entradas do fone de ouvido Alguns modelos de notebooks contam apenas com a entrada para fone de ouvido, deixando de lado a opção para microfones. Esse adaptador resolve o problema e custa apenas R$ 5.00. USB Hub 4 em 1 Outro problema comum em computadores e notebooks é a falta de portas USB. Esse hub transforma a entrada em 4. O acessório suporta periféricos como mouse e dispositivos de armazenamento, como pendrives. É possível comprá-lo por apenas R$ 8.00. Pen drive 8 GB em forma de chave Esse pen drive pode ser colocado num chaveiro junto com as chaves da sua casa. Ele possui 8 GB, é super fino e custa apenas R$ 10.00. Monopod para câmera, ou como conhecido no Brasil, pau de selfie. O pau de selfie já é um gadget conhecido. A maioria deles é compatível com smartphones. Mas esse modelo é voltado para câmeras como a GoPro, a Xiaomi YI, entre outras. Ele sai por apenas R$ 10.00. Tripé Octopus para smartphone. O tripé Octopus é flexível e pode ser ajustado de diversas formas. Além de ser compatível com inúmeros modelos de smartphone. O produto é vendido no site da GearBash por R$ 10.00. Controle remoto para smartphone. Esse controle remoto Bluetooth para celulares pode tirar fotos remotamente, controlar o player de música, além de servir como joystick para games. O pequeno acessório é compatível com Android e iOS. O item pode ser comprado por apenas R$ 22.00 na GearBest. Lembrando que o link para todos os produtos estão aqui na descrição deste vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu curtir e se inscreva no canal. Vou ficando por aqui, um abraço, fui!